Olá meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre muito ou pouco, ok? Então vamos lá para o nosso exemplo. Aqui eu tenho dois aquários. No primeiro aquário eu tenho poucos peixes, em comparação ao segundo. No segundo eu tenho mais peixinhos, então eu tenho muitos peixinhos. Então aqui onde tem meu círculo eu tenho muito e onde tem minha estrelinha eu tenho poucos peixes, ok? Lá no nosso livro de matemática ele também vai fazer essa comparação. O papai de Zuleide ele trabalha numa zona rural e ele é um apicultor, ou seja, um profissional que cuida de abelhas. E veja aqui os exemplos. Aqui na primeira figura mostra o pai de Zuleide recolhendo o mel da primeira colmeia. Nós podemos ver algumas abelhinhas e aqui parece que tem muitas abelhinhas. Aqui na segunda, pode ver aí, eu compara aí, tem poucas abelhinhas, quase não dá para ver. Então em comparação da primeira e a segunda, nós podemos observar que a primeira tem muitos, muito mais abelhas do que a segunda. Então eu posso dizer que a primeira tem muitas abelhas e a segunda colmeia tem poucas abelhas. Quando comparamos uma quantidade de elementos muito ou pouco, precisamos ter uma referência. Aqui, conforme a tia Débora falou, nós comparamos as duas figuras. Então nós podemos observar que a primeira tem muitas abelhas e no segundo poucas abelhas. A primeira colmeia tinha muitas abelhas, mas observe agora a outra colmeia de onde o papai de Zuleide retirou o mel. Aqui, olha gente, quantas abelhas. Aqui eu tenho muito mais. Então, comparando essa última figura com a primeira, a última tem mais, né gente? Mais abelhas, muitas abelhas. E a primeira, em comparação com essa figura, tem poucas. Se comparamos essa colmeia com a primeira, podemos concluir que a primeira colmeia tem poucas abelhas. Em relação a esta, que tem muitas abelhas. Ok? Então aqui eu tenho muitas abelhas e aqui eu tenho poucas. O nosso livro, ele traz esse exemplo e a tia Débora também trouxe outro. Nós temos aqui dois pratos de brigadeiros, né? Onde eu tenho mais brigadeiros, no segundo pratinho. E onde eu tenho pouco, pouco brigadeiro, só um, né? É no primeiro pratinho. Então aqui eu tenho muitos e aqui eu tenho poucos. Essa foi a nossa atividade de matemática, bem tranquila, bem facinho para a nossa semana. E até a nossa próxima aula, tá bom? Primeiro ano, beijo, tchau, tchau! Tchau!